Já que eu tô falando dela, ainda nela, lá em Alfenos, o pneu de um carro estourou e provocou um acidente ontem à noite. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo de luxo rodou na pista, bateu no guard-rail. Motorista de 50 anos teria se sentido mal e foi para o hospital na cidade de Areado. Olha, o passageiro de 24 anos que estava no carro não se feriu. Por conta desse acidente, outro carro bateu na traseira de uma picape. Testemunhas disseram que o motorista do carro de luxo estava embriagado. Ele chegou a dar entrada no hospital, mas logo saiu e não foi encontrado. O homem de 40 anos que estava na picape não se machucou. O outro motorista de 39 anos teve ferimentos leves e foi sozinho ao hospital. Mas setou tudo, hein? A frente do carro não dá pra ver nem que carro é esse aí. Bateu na frente, bateu na traseira. Ei, 491!